Hoje não é bagunza, hoje não é bagunza Hoje não é bagunza escutando a liga da CFWS da Igrejinha Hoje não é bagunza gostoso Rodinha do peito picudo Grabadora de conteúdo adulto Fica de quadro, buvucu, buvucu Fica de quadro, buvucu, buvucu Fica de quadro, buvucu Me deixa com tesão de uso Hoje eu vou trombar a novinha que vem dos vídeos Hoje eu vou botar nela e saber se é tudo isso No Instagram que ela estica bandido Acabar comigo, eu te cabelo, se ele corte no fim Fica de quadro, buvucu, buvucu Fica com tesão de uso Mostra todo o seu recurso Fica com tesão de uso Responde pro seu culto Fica com tesão de uso Pra ser gostosa do pescoço Ela que é putaria, né? Ela tem safadinha Ela que é uma noite muito louca na igrejinha No RGF ela fica molhadinha Essa não ia ter olhadinha Fica com tesão de uso 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 CPU Transcrição e Legendas Pedro Negri